Já foi mandado para o governo, segundo eles, essa solicitação de chamamento dos professores e pedindo audiência com o governo para verificar quando isso vai acontecer de fato. Até o momento o governo não deu a resposta para a administração superior e nem para nós, porque nós também do sindicato entramos com documentação solicitando o chamamento imediato desses professores, porque a gente entende que a realidade da UESP é crítica. A gente já colocou em outras reportagens que são 275 disciplinas descobertas, 51 cursos prestes a vencer o reconhecimento e vários cursos denegados na instituição. Então, por conta disso, a gente entende que o chamamento desses professores é urgente.